A Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele comprou um povo para Deus. Vejam o que diz Atos 20, 28. É muito lindo esse texto, é um dos textos que eu mais gosto, Atos 20, 28. Vejam o que diz, Atos 20, 28. O texto diz assim, 20, 28. É um sermão pregado aos pastores de Éfeso. Paulo estava se despedindo dos pastores de Éfeso e ele então disse essas palavras que eu vou ler agora para vocês. Ele fala assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou. com o seu próprio sangue. Jesus comprou você na cruz. Você é dele. E isso é bom. Imaginem, se nós não tivéssemos um dono. Se nós não tivéssemos um senhor, como nós viveríamos? Como seria a nossa vida? Os irmãos já viram esses cachorrinhos vira-latas aí pela rua sem dono? Como eles vivem? Já viram como eles vivem? Jogados aí, comendo lixo. Perdidos para lá e para cá, sem ter para onde ir. Rolando aí na sujeira, brigando uns com os outros. São cães sem dono. Vocês acham que nós seríamos muito diferentes disso? Seremos piores. No entanto, quando o Senhor nos comprou, Ele nos colocou na sua família, nós temos agora um dono, um senhor. A morte de Cristo na cruz adquiriu um povo para Ele. E hoje eu posso dizer, eu pertenço à família de Jesus. Deus, eu sou dEle. E isso me dá satisfação. Isso me dá segurança. Isso me dá paz. Isso fortalece o meu testemunho. Quando alguém diz assim para mim, venha cá, vamos fazer tais coisas. Eu digo, eu não posso. Por quê? Porque eu sou dEle. Ele me comprou. Eu não posso ir com você. Eu não posso acompanhar você nessas coisas. Eu não posso pensar como você pensa. Eu não posso fazer o que você faz. Eu não posso adotar os seus pensamentos, os seus valores, as suas ideias, o seu modo de proceder, as suas palavras. Nada disso eu posso adotar. Sabe por quê? Porque eu tenho um dono. Eu sou dEle. Ele é meu Senhor, meu chefe. Ele me recebeu na sua casa. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava jogado numa lama podre, pútrida, mal cheirosa de pecados e morte. Mas Ele me tirou dali. Ele me trouxe para a sua casa. Ele pagou o preço para me tirar daquela lama de escravidão. Ele me lavou. Ele me deu um manto. Ele me cobriu com as suas vestes, como se eu fosse um filho, um herdeiro. Ele me adotou. Ele colocou um anel de herdeiro nos meus dedos. No meu dedo. Ele mudou o meu nome. Eu era maldito. Ele passou a me chamar de bendito. Eu agora habito na sua casa, com o seu povo. Sou o cidadão do seu reino e sou o herdeiro da sua cidade. Eu tenho um dono. Eu pertenço a alguém. Na cruz Ele pagou o preço por isso. E agora eu pertenço a sua família. Isso me enche de dignidade. Isso me enche de segurança. Isso me enche de satisfação. Isso me enche de paz no coração. A morte de Jesus obteve isso. Um povo para Deus.